Oi amores, meus amores, esse vai ser o vídeo pro canal, tá? Peço a vocês que não esqueçam de deixar o joinha, tá? Pra fortalecer aqui o canal, né? E também se você quer aquele paraquedas, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, tá? E também comentar, né, gente? Ai, meus amores, o vídeo de hoje, tá? Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês, tá? É um pouco, tá? Tem um pouco... Além disso, deu um pouco da minha plantação Que eu tenho aqui em casa, tá? No quintal, né? E também tem um... Eu tenho mais ali... Eu tenho uma mini hortinha, né? Aqui em casa que eu fiz, né? Aí eu... Aí já que eu vou... Já que eu vou cuidar dela, sabe? Aqui um pouquinho Aí eu resolvi gravar pra vocês, tá? É... Esse tipo, tá? Também esse tipo de conteúdo, tá? Porque eu... Porque eu ainda não gravei cuidando dela, né? Aí hoje... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Um pouquinho, tá? Eu cuidando, tá? Aí... E também... É... E também... Eu vou também plantar algumas coisas Que eu vou ali... E vou mudar uma do baldo pro outro maior, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui um pouquinho, tá? Espero que você goste E bora pro vídeo Meus amores, olha... A minha, sabe? A minha hortinha, né? É aqui, tá? Essa parte aqui, tá? Que... Você já sabe, né? Que isso aqui é um... Isso aqui é um pé de jabuticaba, tá? Olha... Tá vendo? Ele já... Ele já tá precisando... Precisa... Precisa não podar, né? Que ele já tá grande demais Olha... Tá vendo? E... E vocês também não sabem Ele tá carregadíssimo Vai pra quê? Qual é o que ele tá carregado? Vou tirar a folha do meu pra vocês verem, olha... Tá vendo? Bem zadeio, tá? Tá carregado aqui só Olha... Vou tirar pra mim, chupar Olha... Tá vendo? É bem doce, olha... Olha essa aqui Olha essa, como é grande Tá vendo? Tá carregado, tá? Demais Bem zadeio Aí... E também eu mostro pra vocês também aqui, ó Aí, né? Essa parte aqui É a parte do pé de jabuticaba Que vocês estão vendo aí, né? E aqui... É essa parte aqui Que eu já mostrei pra vocês aqui também Nenhum vídeo Que eu tenho um pé de amora Tá? Olha... Que eu tenho um pé de amora Olha... E aqui também eu tenho um coentro Olha... Prantado, tá? Que eu plantei Hum... Tem um matinho Oxe, ontem foi chuva aqui Os coentros ficam Tá vendo? Os coentros ficam todos deitados Os coentros deitados Porque ontem choveu muito Ontem choveu demais Um plástico aqui Deixa eu jogar Aí, tá vendo? Aqui, né? É coentro Aqui é um pé de pimenta que arde Aí eu vou limpar Os matinhos que tem dele, né? Pra eu colocar mais terra, tá? E aqui é o pé... Uns pés de... Umas mudas De pé de morango Tá? Olha... Tudo cheio de água Porque um outro aqui foi chuva O dia todinho Tá? Tudo cheio de água E bichinho Tem demais, né? Aí, meus amores Tá vendo? Aí, né? Esse aqui é o coentro Que eu plantei lá Nele Ele já tá Tardando comer Tá já, né? De colocar no comer No caso, né? Olha, aqui é uma pimenta, tá? De cheiro Um pé E ali tem uma chulé Que não sai do meu pé Olha Aí, aqui é um pé De pimenta daquiagem, tá? Ela é roxinha Olha Aí, esse aqui Eu tô sacando a minha mãe Esse aqui É um de cheiro Tô vendo? Tá carregado, olha E aqui 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 é o pé de morango Ui, menininha Pare Olha Aqui É o pé de morango Tá vendo? O morango Tô tudo carregando Oxi E essa Olha Esse aqui também Tô vendo esse morango Olha o tamanho de morango maduro Já ficando Olha aqui Sai de meia folha Pra eu mostrar Tá vendo o tamanho Pernaduro O galo ali Que tá aí cantando Aqui é mais morango E aqui É mais pé de pimenta de cheiro Olha Aí Eu vou ter esse daqui Maior Pra me colocar Tá ninho Tubargari maior E aqui Esse bolinha Tá E alho Que eu plantei Tá Esse aqui São alhos Mais finos E esse aqui Esse bolinha Olha Uma tachila quebrou Lendo o bichinho Deitou Aí Eu vou mostrar Aqui a você Tá Um pouquinho Cuidando dele Né Tá E aqui Tá o pé De O pé De O pé De cava Gente Tá tão carregado Olha pra que Benzadeu Tá Olha Pra quem Benzadeu Aí meus amores Já tá A terra Que eu peguei Tá Aí eu vou Eu vou Amassar aqui Um pouquinho Tá Os bolos Que tá Né Que fica Fica bem Sogadinho A terra Pra mim Odei Tá 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 Vou pegar uma pistola ali Ai meu amor, eu vou fazer o que agora, tá? Deixa eu colocar aqui encheada Ui Aí eu vou Vou pegar essa caqueira aqui Essa caqueira Que aqui eu vou plantar Eu acho que Ou masquento ou alface Eu vou resolver como plantar Dando a mão e no barro, né? Ah, não sei se aqui eu boto o quento Ou eu plantar o alface Eu acho que aqui eu comprei Aqui, tá vendo? A semente de alface Vai pra me plantar também Tá? Ah, não sei como colocar Eu acho que eu vou plantar mais quento Porque o quento demora mais pra nascer Ou alface, deixa eu ver Aqui só cabe só três pedi alface só mais ou menos Que eu faço por causa de chamar Vem, Guilherme Sim, e eu também E eu furei também, tá? Eu furei seis furinhos E aí 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 E deixa eu colocar vocês um pouquinho Embaixo da peste Ali, tá? De mim Que eu vou plantar mais Alguma coisa, não sei o que, né? Então vou fazer assim Tá? Que eu vou me abaixar aí Pra me plantar Baixo o coentro, tá? Meus amor, eu resolvi Que aqui eu vou plantar mais coentro, tá? Olha aqui, cimento de coentro Olha Aí eu pego essa faca aqui velha Que eu uso pra mexer nas pernas, né? Vou fazer assim, ó Um reguinho assim Tá? Olha, pronto, né? Abriu o regu já Aí, ó Tá vendo? Aqui já tem um buraquinho Tá? Aqui eu fiz, né? Aí eu vou colocar Tá? Cinto de coentro dentro É um cheiro Cheiro maravilhoso, velho O que você tem? O que você tem? Pronto, tá? Pronto, tá vendo? Puxa, tá? 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 Isso aqui, tá? Isso aqui, é... Essas coisas Precisa fazer Que é uma terapia, né? Tá, gente? Puxa, fica em terapia Terapia Pra cuidar das plantas Pronto Pronto, tá vendo? Isso aqui, né? Esse já tá plantado, tá? Olha Aí eu vou colocar aqui Ui Aí Tá Agora nesse outro baldo Nesse outro baldo aqui Tá? Que eu separei Eu vou colocar Outro pé de pimenta Tá? Aqui dentro Olha, eu já furei também Tá? Aí eu... Eu tenho que comprar Uma escarqueira Tá? Que eu não tenho assim muito, tá? Umas mesmas, né? Tem que comprar Que eu... Deus Eu tô pegando Eu tô pegando Tô plantando Tô plantando Tô plantando Os baldos Depois posso trabalhar As coisas Vai Vamos colocar aqui dentro Vamos pegar A luta de pimenta Pra plantar aqui Deixa eu pegar o agulho Porque eu boto terra Assim Que eu vou colocar aqui no meio Pronto amor Agora eu vou tirar daqui Tá? Vamos Eu vou tirar daqui Unha Eu vou tirar ele daqui Tá? A folha tá no meio Peraí Deixa eu tirar No meio Sabe que essa galha Galha não atrapalha Não Fica aqui Não vai ter como Pronto Olha Aí eu vou tirar Eu vou tirar ele Eu vou tirar ele daqui Pra colocar lá Tá? Não vai virar Vou tirar assim Cortando Porque eu vou tirar Ele com a terra também Se nem ele não sai Vou tirar a terra Deixa eu ver aqui um jeito Pra não machucar, né? Ele já foi Aí eu vou colocar ali Tá? No baulo, né? Esse daqui eu vou prender Em outro lugar Porque é pra mim De uma mulher Tá? Que ela Que ela pediu Também ação de pé, né? Peraí Deixa eu me levantar Minha Agora Tá vendo ele? Aqui tem dois, tá? Eu vou prender Os dois Ali, né? Fica bem bonito Vamos lá, né? No baldo, né? Colocar eles Gente Ignora aí, tá? É Barulho de galinha De galho De cachorro, tá? Porque são os cachorros Da vizinha, né? Aí tão tudo Tão todos, tá? Aí lá tudo Marulho de galinha Fica aí O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL